Se você for em todo lugar da favela, beco, cada casa da favela, o funk tá tocando. Cara, a relação do funk com a favela é relação de amor, né, mano? De vida, né? Mano, não existe falar de funk ou qualquer outra manifestação cultural do Brasil sem falar da favela. Pra gente que é da favela, a gente não tem muita referência ali, né? Cultura não chega muito dentro da favela, a arte não chega muito da favela. O passinho foi tipo uma válvula de escape pra pessoa não querer se envolver na comida linda aí que tem na favela. E poder levar a arte à cultura, por mais que a favela é difícil acesso, tu ser a ponte, tu ser a inspiração. O funk é cultura, o funk é alegria, sempre mostrando o lado bom da vida, tá ligado? Essa dança é um apocalipse onde mistura todos os ritmos, então a gente tá vivendo uma geração única onde é o término de tudo, mas o começo de tudo ao mesmo tempo. Tchau!